Jiu-Jitsu é um dos esportes que traz muitos benefícios, como disciplina, socialização, autoestima e respeito. Marco Antônio tem somente 12 anos de idade, mas luta como gente grande. Seus maiores incentivadores é seu pai e seu tio. E foi acompanhando os dois nos treinos que ele tomou gosto e quis se dedicar ao esporte. Hoje, seu maior sonho é chegar a ser o mestre do Jiu-Jitsu. Eu acompanhava o meu tio, eu via ele vindo treinar, aí ele me chamava para vir, eu via, aí eu comecei a gostar. Aí eu peguei e entrei. Eu vou lutar agora, eu acho que sem ser nesse mês no outro, eu já vou lutar lá em Presidente Médici, no estadual. São sete anos dentro dos tatames e já alcançou 40 medalhas. Entre elas, as três mais queridas pelo pequeno Marquinho. Duas de campeonato nacional brasileiro de Jiu-Jitsu, no qual conquistou o ouro no ano passado e o bronze neste ano. E a medalha de campeão regional de Judô. A gente iniciou procurando um esporte para ele, um que se encaixasse num perfil bom da disciplina, das regras. Então a gente escolheu a arte marcial, eu vi um caminho mais tranquilo para a criação dele. Eu já treino, minha família também, meu irmão já treina também. Então a gente iniciou trazendo ele para junto com a gente, para dar continuidade. E o resultado estão vindo. Marco Antônio vai participar de duas competições ainda este ano. E uma delas pode levá-lo a um acontecimento que jamais aconteceu na categoria dele. Segundo o pai, ele vem treinando para conquistar esse resultado. A última competição dele foi em Jiparaná, onde ele conseguiu, no Campeonato Brasileiro Regional, ganhar uma vaga para disputar o Campeonato Brasileiro Nacional, né? Que vai ser em Curitiba agora no mês de agosto, dia 17 e 18. E assim, na categoria dele pode ser um feito histórico, se ele chegar a ser campeão. O professor Faixa Preta em Jiu-Jitsu fala carinhosamente do aluno, que já é motivo de orgulho para todos os atletas. O Marco, ele é um atleta fora de série, né? Todo campeonato que ele vai lutar, a academia inteira fica ali na expectativa de medalha, né? Então, toda vez que ele entra no tatame, a gente sabe que vem show por aí, entendeu? O futuro dele é estudo, né? Que a gente cobra o estudo das crianças que treinam com a gente. E o sonho dele é ser campeão, né? O Marco Antônio, ele faz outros treinos, que é treino de judô, então tem dias que ele treina duas vezes. Ele realmente se cobra. E um atleta, para chegar no topo, ele tem que gostar de lutar, tem que gostar de treinar. Ele está no caminho certo. E um atleta, para chegar no topo, ele tem que gostar de treinar.